Você sabe que moto ganhou a moto de ouro em 2020 entre as clássicas? Segura aí que nós vamos falar já já, vai começar o louco da semana! Fala Gilnão! E aí galera, bem-vindos aí, bem-vindos mais um louco da semana para tentar aliviar um pouco mais a segunda-feira e a semana de todo mundo. Cara, o programa hoje tá bem legal, tem muito recado bacana que a gente vai falar pra todo mundo, inclusive qual é a moto de ouro entre as clássicas em 2020, foi considerada a moto de ouro, a moto top level, de acordo com um site aí. Los Condes é o canal do YouTube, eu e o Gilnão fazemos parte do Los Condes, e pra você que não é inscrito ainda, você já aproveita, se inscreve no canal aqui embaixo, dá o like, toca o sininho, ativa o sininho pra ficar sabendo toda vez que a gente tá começando no programa, isso é muito importante pra gente, inclusive se você achar legal, compartilhar, porque aumenta, né, dá mais engajamento e a gente consegue crescer o canal aí. 19 mil, cara, tamo chegando, hein! Ah, mas tu, mano... Você quer que eu vou embora? Todo mundo sabe já, pouca... Tá chegando gente nova? Já explicando aqui a condição do Gilnão... Tá chegando gente nova? Já explicando aqui a condição do Gilnão. Gilnão é um motociclista, há três anos e pouco atrás ele foi diagnosticado com uma doença chamada ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, é uma doença degenerativa que vai paralisando as funções musculares. Então, mas o Gilnão tá aqui presente com a gente sempre, ele não tá podendo ir nos rolês em tudo por causa do bendito Covid, né? Então, na hora que aliviar aí que ele for vacinado, porque, acreditem ou não, de acordo com a Agência Nacional de Saúde, a doença do Gilnão não é grave. Não, não é, né, Gilnão? Pode esperar a vacina. Teve um negócio muito legal essa semana, a gente precisa falar, cara, que o Ronaldinho Roque foi presenteado, né, se presenteou, né, com uma moto nova e a gente foi lá, a gente teve presente lá, vê aí como é que foi. Por que tá esse monte de moto aqui? Ah, a gente vai pegar a moto do senador hoje. O que você aprontou aí? Vamos ver o que você fez. Fizemos uma personalização Loscondianas aqui, né, queria deixar registrado que a gente combinou antes do Gilnão estar presente na entrega, né, Flavinho? Sim. Então, mostra que ele tá aqui realmente, do seu lado, inclusive. Gilnão? Ô, louco! Não, 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 peraí, tem que dois, vai, vai. Olha lá. Inclusive, nós combinamos, né, Flavinho, que o Gilnão estaria presente aqui. Lógico. Inédito, e ele está. Pode mostrar, Flavinho. Olha isso, cara, que que é isso, meu. Gilnão tá aqui, velho. Tá junto, aquele... Pô, arrepiei, caceta. Olha como é que ela já tá vindo. Não, dá licença, posso mostrar esse detalhe aqui? Pode, pô. Olha o sino, como é que tá hoje, cara. Que que é... Invadir uma Sorocaba hoje não tem jeito, cara. Hoje é nosso. Exato. Agora, não, pra você ver, olha, até aqui atrás, na placa. Você vê que os caras aqui, vocês não gostam da gente, né, Borjão? Mais de pouca coisa, né? Aí. Com licença, com licença. Eles trouxeram um noivo, cara. Caraca, rola minha, é hoje? É hoje, é hoje. Não tem diferença nenhuma hoje, meu coração, de que, da forma que tava em setembro de 1978. Eu tô treinando, cara. Eu tô treinando. Em 1978. Sim, ó. Toda vez é a mesma coisa. Como se achar a primeira moto, né? É. Oficial, pois. E a partir de agora, o Ronaldinho deixou disponível a Kombi pra você, que vai retirar a sua Harley comigo. Oi. Ela vai te buscar em casa e traz a gente. Aqui não. Olha o César, velho. O César vai ser contratado. Queria ver o velho aqui dentro. Qual velho? O Rafa. Ah, não, então. Não, o Rafa não pode. Ele... Trampo lá. Eu seleciono quem vai entrar na Kombosa também, né? Não é. Não é assim, não é popular o negócio. Não é, né? Aí, ó. Cadê a... Rodrigo? Vem juntinho aqui. Junão veio, pô. Oh, Junão. Você não podia voltar, pô. Isso aqui é pra você. Não, eu tô brincando, cara. Rodrigo, parece criança, né? Nem me fala. Acho que ele nem dormiu direito. Eu me fico, né? Eu fiquei certeza. Queria deixar registrado aqui a personalização na entrega que o Borjão fez. O da hora, né? Colocou o nome do caro, o nome do Los Pontes. Isso não é qualquer um que faz, não. Qual o número é lá, cara? Eu morava a toca nova do meu ídolo. Bom, nosso comandante aí, sim. Aê, aê. Falou isso. Você já andou 80 quilômetros pra mão. Vê aí. Cara, impressionante. A motocicleta é muito macia. Ela é na mão. Tem um motor de 114. Hoje eu tenho ainda a Shakira 107, que é fantástico. Agora esse motor é muito forte. E quanto a conforto, tudo que você falou. E a ciclista. Nossa, fácil. Fácil. Você brinca com ela. Então, tem gente que fala que seria, vamos dizer, um downgrade. Não, 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 não. Não é. Beleza, vai. Eu tava nas Turing. E essa daqui hoje também é Turing. Hoje é na Turing, é. Mas não importa, cara. Eu com meus 1,69 e meio e 61 anos, eu quero um negócio que me dê conforto e prazer. Eu não quero ficar fazendo força pra manobrar. Eu manobrei ela pra frente, pra trás aqui. Pedi pra ninguém me ajudar. Meu, fantástico. Se eu soubesse, eu tinha comprado outra. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, aqueles que queriam estar e não puderam, por distância, por tantas outras razões, né? Mas eu tô realmente bastante emocionado de ver, sabe, sentir esse carinho, essa amizade do Los Contes. É um negócio absurdo. Eu tava comentando com ela. Talvez porque não tem a regra, não tem a chefe, não tem a... É um negócio livre e as pessoas vão porque querem ir, né? Então, ó, eu aplaudo vocês. Parabéns pra mim. Você que criou isso aí, ó. Viva o Ronaldinho. É, comandante. Viva nosso presidente. Vai tomar no... A gente tá passando por um momento difícil no país. E aí, o pessoal às vezes assiste, tipo, o cara tá comprando a Mato Nova agora, mas o país não tá... Gente, a gente tem muita consciência disso. Ninguém aqui é privilegiado. A gente é privilegiado porque a gente tem saúde, tem família e tem trabalho. Isso já é uma coisa, né, Junão? Espetacular. Mas isso não quer dizer que nós não temos consciência do que tá acontecendo no Brasil. O que tem de gente passando fome, o que tem de gente passando dificuldade. Por isso mesmo, olha esse recadinho aí que a gente tá mandando pra vocês. Dia 2 agora, domingo que vem, a gente vai fazer um plantão na igrejinha. Aqui a gente tá com a galera. Tô só um... É uma coisa muito importante. Deixa eu passar a bola aí que todo mundo vai falando. Vai, Ronaldinho. O que que nós vamos fazer? Bom, o nosso pensamento o que que é? Fazer, arrecadar alguns alimentos, porque o negócio tá complicado. Tem muitas pessoas desempregadas e tal. Então a gente vai tentar arrumar alguma coisa. Quem vier aqui vai ser tipo de um pedágio. A gente pede ou um saco de 5 quilos ou quem puder um pouquinho mais, graças a Deus, que traga uma cesta básica. E surgiu também a ideia de como ficar ruim às vezes pra trazer o alimento. O Flávio tem lá no Los Condes uma conta poupança. E nós não vamos dar o dinheiro pra entidade. Nós vamos transformar em alimento e depois fazer essa doação. Uma parte aqui pra Jundiaí e uma parte pra São Paulo. Aí depois a gente vai destinando, né, Cezinha? Aí vamos fazer a coordenação. Aí o Monsenhor aqui organiza direitinho a distribuição. Aquilo é o presidente, né, do Moto Eclesiástico. E aí ele distribui pra quem é necessitado. Vamos ajudar o próximo, galera, que tá todo mundo precisando. Graças a Deus tem gente com mais oportunidade que outras. Então, não é só andar de moto. É andar de moto e se possível ajudar o próximo. É, né, Rafa? Fechado, gente. Dia 2, traga uma cesta básica. Amarre na sua Harley e traz aqui que o pessoal tá precisando ajudar. E nós vamos ajudar todo mundo. Na Harley não, qualquer moto, né, Almir? Sim, qualquer moto. BMW, Harley, Yamaha, não tem problema nenhum. Não é, Almir? Traz a cesta básica amarrada e vem colaborar com a gente. Se não puder, né, Charal? Desculpa, olha o tamanho do cara, tem que falar aqui, ó. Fala você. Sobe a grua. Sobe a grua pra fazer. O que puder pra ajudar a gente aí vale, né, cara? Vale tudo. Vem trazer o pessoal aí. Vamos fazer um drive-thru aí, um pedágio. Dia 2. É isso aí. Vamos chegar. É isso aí, gente, ó. Toda a galera aí já reunida aqui. Então, o Marco Velho veio. Quem manda no Ronaldinho tá ali também. Tô aqui pra fiscalizar, pra ver se ele vai participar aí também. Não, opa, tamo junto. Temos uma veia filantrópica forte. Vinha cinco, né? A gente já tá aí na... Tomando vacina. Então é o seguinte, gente. Às vezes vocês ficam achando. Vê a gente falando de moto, trocando de moto, tudo. Às vezes vocês não sabem a história de cada um de nós aqui. Meu, às vezes, pô, que nem o Ronaldinho trocou de moto agora. Mas, meu, trocou de moto agora, mas, cara, você não sabe a trajetória do cara hoje. Às vezes a pessoa fica falando, pô, vocês são privilegiados. Realmente a gente é, graças a Deus. Temos saúde, temos trabalho. Né, a gente trabalha. Ninguém aqui, né? Nasceu abençoado. Nascemos abençoados, graças a Deus. E por que não dividir um pouco daquilo que Deus nos dá, o nosso trabalho, o nosso empenho, com aquele que hoje tá prejudicado? Esse daí, na frente, talvez ajude outros. Isso se torna uma corrente, né? Exatamente, cara. Então a gente gosta de brincar, gosta de fazer festa, mas a gente é... Presta atenção em tudo isso que acontece e o que dá pra gente fazer, a gente faz, né? Então, galera, ó... Vamos nessa. Dia dois de maio, aqui na igrejinha. E vamos tentar vir uma galera forte. Vem aí, quem não puder vir, que é de outros estados, o Flavinho vai disponibilizar uma conta, depois vai ser prestado conta de tudo. Vamos, moço. Como da outra vez que nós fizemos com a parecida, agora vamos fazer aqui com o Jundiaí e o pessoal lá. Então aqui na igrejinha, dia dois, traz, cara, perecível, mas não traz açúcar e sal não, cara. Traz feijão, arroz... É, o basicão. Comida, cara, óleo, linguiça calabresa, que é uma coisa que não é perecível, né? É, daí a gente já faz churrasco. Não, esse aí talvez a gente faça. É, também vai, vai ter alguma coisa aqui. É, beleza galera, valeu aí. Ah, e nós vamos tentar montar uma estruturinha aqui, pra nego não morrer de sede e tal, né? Ah, vai. Vamos pensar ainda, nada grandioso, né, vento, mas... Vai ter água, tudo graças. Pelo menos uma água, alguma coisa aí, pra gente hidratar. É isso aí. Então galera, dia dois agora, hein? Dia dois de maio agora, domingão, a partir das nove, nove e meia da manhã, nós já estamos aqui. Aí, Jundão, siga-lo esconde! Jundão, grande abraço. Ô, Jundão, eu vim pra te conhecer, Jundão. Jundão, grande abraço, irmão. Tô com saudade de você, velho. Então, passa lá, deixa cinco quilos de alimento não perecível lá pra gente, sabe? Você tá fora, não pode chegar na igrejinha, a gente vai criar uma conta PIX, já vou deixar aqui em cima, só pra depósito, que a gente vai cuidar disso tudo aí, o Ronaldinho vai me ajudar nessa missão aí, pra gente pegar e fazer tudo, converter todo esse dinheiro arrecadado e todos esses alimentos, a gente vai montar kit de cesta básica e vamos distribuir pras pessoas que tão precisando, cara. A gente não vira as costas pra isso não, a gente sabe da gravidade do momento e eu acho que a gente tem como obrigação, né, Jundão, dar essa ajuda aí. Então, pô, se vocês puderem ajudar, domingo, dia 2 de maio agora, vamos tá lá na igrejinha a partir das nove, nove e meia da manhã, até a hora que for necessário, beleza? O Yamaha Royal Star. A Yamaha Royal Star, eu acho que foi a primeira clássica que eu vi. Eu lembro que eu trabalhava numa produtora que a gente fazia muito teste de carro, de moto, tudo, e a Yamaha mandou essa moto pra gente pilotar. Cara, imagina, é uma custom que tinha um motor da VMAX. Meu, 4 carburador, 4 cilindros, um canhão. E apareceu um louco na igrejinha com ela, cara. Apareceu e a gente gravou ela lá. Vê aí como é que foi. Vocês conhecem essa moto aqui, velho? Yamaha Royal Star, cara. Quando lançou essa moto aqui, acho que foi em 95. Cara, eu fiz o test ride nela, que eu trabalhava numa empresa de fazer vídeo automobilístico. E eu dei uma volta nessa moto, cara, eu nem imaginava ter moto custom, velho. E andei nela, fiquei de boca aberta. Diz, ô Marco Velho, diz que esse aqui é o motor da VMAX. Só que é mansinho, né? É o motor da VMAX. É, VMAX. É, da VMAX. 4 carbura. Fica na garagem, tô começando agora. É mesmo, cara? Começando agora. Boa. É mesmo? Provado, é. Macia, boa de andar. Macia. Uhum. Anda bem, corre bastante. Cara, dois anos com ela e tá só... Fica na garagem. Só cuidando da menina. Fica na garagem. Trabalho demais. Uhum. Fica na garagem. Caraca, Marco Velho, você fez o carro. Para tirar a moto da garagem. Trouxe o cara, porque o cara que se ele tem que começar, começa a conhecer no raiz, né? Não, não, é. Falei, pô, pegar o Flávio Terra lá, o cara é, porra, cobra criada. Então, eu falei pra ele, vai lá. Eu já tinha te avisado, eu falei, o cara vai gostar, porque o cara conhece moto, ele sabe que moto é um negócio que a gente tem que observar, gostar. E quem gosta, me viu um monstrono desse aí, é... Isso aí é louco, isso aí é violento, cara. É, o cara tem dinheiro também, pra colocar gasolina, também, porque... Porque o consumo dela é meio pesadinho, não é não? É, um pouco. É, né? Ah, mas velho... Mas tá fazendo 16, tá legal. Então, tá bom não, mas você pensa o seguinte, você vai ficar comprando moto e você fala, ai, mas ela gasta muito não, velho, você compra a moto toda. Não, a gente fala que é pra intimidar os... É, né, cara? Você comprou essa moto pra ficar namorando ela na garagem, velho. Nada, pra andar, pra andar, pra andar. Porque não tá tendo tempo, não. Não tem tempo mesmo, não. Mas você pegou uma má companhia aqui, que vai fazer... Você gastar... Olha, tem uma coisa interessante, pro povo que não conhece bem moto, às vezes conhece moto, mas só de... Dá uma olhadinha aqui, ó. A pessoa, geralmente, vai na moto, tem um lado pra fotografar. Sim. Ele é um cara especial, ó, você olha daqui, ó, mostra. É aqui o lado, né? Se você for do outro lado, é a mesma coisa. São dois escapamentos. É verdade, ela é toda equilibrada, ó. Ela é toda equilibrada, ó. Porque o modelo é o mesmo dos dois lados, porra. Porque devido aos quatro, ele... Ela deixou ela harmônica, né? É, porra, então, que ela pode... Vai tirar foto, não tem aquela de tirar foto, ó, pá, vai lá desse lado. Só do lado do cano. Então, não, ela é uma moto que... Olha o painelzão dela, cara. Essa aqui, pra falar... Dezoito litro aqui, ó. É importada. Dezoito litro. Dezoito litro. Então, é importada, né? Essa moto nunca nacionalizou, ela vem importada. Eu acho que... Eu não vou falar com certeza, mas acho que a Yamaha trouxe ela há dois, três anos só e parou. Então, não tem muita moto. Nesse estado, eu acho que deve ter muito poucas motos nesse estado de conservação que tá aqui. E outra observação, ele tem a bolha dela, original. Você tem tudo originalzinho. Ele tem o escapamento original. Esse escapamento não é original. O original é mais colado, né? É. Ele tem o escapamento original. Ele tem as coisas originais dela. Cara, tá muito linda a moto. Você vê que a moto tá bem cuidada. Trinta mil caí, velho. Sabe o que é isso? A minha moto tá com cem. E é dez anos, vinte anos mais nova. A minha tá com cem também. Aí, cara, puta, então... Virou, né? Agora tá com cento e dois, eu acho. E a gente fica honrado, cara, de ter uma visita ilustre de uma rock star aqui na igrejinha, cara. Pô, agradecer o irmão aqui, ó. Pela visita aqui. E o Marco Velho que trouxe, né, Marcão? É nóis. É, velho. O cara trouxe aqui. Bela moto. Eu falei, pô, ele vai gostar. O cara é raiz. O que ela vai gostar. Por incrível que pareça. Conheci ele na rua. Então, a gente se conheceu na rua. Eu tava indo assim, ele de um lado e eu do outro. Ele olhou, eu olhei, ele deu a volta. Daí eu falei, meu... Eu sei em óculos, né, meu? Eu falei, pô, é uma drag. E ele fez que era, né? Eu acho que ele pensou, é um besta mesmo. Mas aí eu comecei a olhar, eu falei, pô, peraí, peraí. Eu encostei uma na outra, eu falei, peraí, essa moto é muito grande pra ser uma drag. Aí eu falei, o que que tá escrito aí? Não consigo ler, né, cara? Eu falei, pô, ele falou, é uma Royal. Falei, pô, é uma Royal Star 1300. Ele falou, é, eu falei, porra, que moto. Que isso, mano. Aí eu falei pra ele, venha andar comigo. Ah, lógico. Tá indo pra onde? Tô indo aí sem rumo. Então, eu falei, vamos pra um lugar. Cola, cola em mim. Falei pra ele, vamos pra Moema. Aí, ó. Moema é o ponte. Desde moleque, Moema. Você lembra, uma curiosidade, a rampa do Morumbi, carrinho de rolemã? Uou, eu desci a rampa do Morumbi. Nossa, foi, eu descia lá. Viu, a gente vai começar a falar coisa de... Guarantã, equipe Guarantã, Campurão. Os caras lá, tudo louco. É, carrinho de rolemã, atendia com a mão. Nossa. Vocês precisam colar mais dos velhos. P1 e P2, lembra? Tinha P1 e P2. Vocês precisam colar na gente, que é velho, pra aprender as coisas, pô. Puta vida. É isso aí, gente, ó. Fica essa curiosidade dessa moto linda aqui, ó. A Roy Star, cara. Que motão, velho. Aproveitando pra agradecer, Marco Velho, cara. Marco Velho, que esteve lá presente, ó. O Junão já tá mandando um abraço aqui pro seu. Marco Velho é fanzão seu, Junão. Queria ver você de qualquer jeito. Falei, ô Marco, agora tá meio complicado, mas em breve... A gente vai tá lá. Só lembrando, hein, galera. Não deu like ainda? Dá o like aí. Pô, o like que você dá é como se fosse um pagamento pra gente, cara. A curtida que você dá é um bonuzinho que a gente tem aí pra fazer o nosso canal, né? Deixa um comentário. A que moto você gostaria de ver até? Qual é a moto que você gostaria de ver dentro do Los Contes pra a gente dar um rolê, a gente testar? Comenta aí embaixo, cara. O que você achou da Roy Star? Comenta aí embaixo. O que você acha do Junão? Comenta aí embaixo. O que você acha de mim? Não precisa comentar. Não esquece também que o Los Contes tem um site. É bacana você entrar no nosso site lá do Los Contes. Se inscreve na lista de e-mail pra ficar recebendo umas notícias nossas lá. Periodicamente a gente manda e-mail com algumas histórias. Tem um blog legal que o André Sionini escreveu uma série sobre os motores da Harley Davidson, tudo que tá lá já. Tem outro blog legal que fala as especificações das letras da Harley, porque é XLH, FLD, essas letras todas que tem nos modelos da Harley. Tá lá pra você entender o que chama FX, FL, todas essas coisas. Vale a pena você tá por dentro. Então, visita lá nosso site. Se inscreve pra receber a nossa lista de e-mail. Entra no Instagram também pra poder dar uma curtida no que a gente posta lá. Que sempre no Instagram tem uma novidade. Fala seus buzineiros de Araque. Garupa é peso morto ou copiloto? Diz aí, Flávio. Se eu responder, eu vou tá lá pro Daniel. Pois é, meus amigos. Cês acham que eu sou doido, cara? Cês acham que eu sou doido de responder isso aí? Sou não. Moto com parceria é melhor? Garupa, é bom pra quem tá pilotando? É bom para o piloto? E garupa? Garupa pode ter um papel na pilotagem? Essas e outras perguntas que não querem se calar serão respondidas no próximo Usina com Garupa Molhada, cara. Terça-feira, 7h47, PM, 19h47. Essa semana, no Moto Diário. Agora vambora, que a minha garupa já tá ali me esperando na moto. Outro. Te vejo no futuro. Então, amanhã vai ser um tema bem bacana. A buzina molhada amanhã vai ser no canal Moto Diário do Daniel. Às 19h47, 7h47. Olha lá, tem muita gente que pergunta o que é Los Condes. É Moto Group, é Moto Clube, é Moto Eclesiástico, que vocês tão brincando aí, falando um monte de besteira. Los Condes, cara, é estilo de vida. Você quer viver, curte viver o momento, aproveitar a vida, curte ter amigo, dar risada e viver a vida de uma maneira leve, numa boa. Você é louco, velho. Já é louco, entendeu? Então, Los Condes é isso. A gente deixa muito claro isso. É o espírito. Não é a moto, não é nem nada. É o espírito que você tem. É a vibe que você tem, né? Pra poder estar com a gente aí. E, meu, a gente não tem discriminação de moto, nada, meu, de credo, de nada, cara. A gente gosta de estar com gente do bem. Só isso, né, Junão? Então, vale a pena aí ficar louco. Inclusive, se você quiser ficar louco com o member, tá aqui embaixo, velho. Já pega e já coloca aí. Aqui ou aqui, eu não lembro, mas tá aqui embaixo. Você clica aí e já fica louco com o member também pra ajudar. Pô, Junão, de novo? Caraca, meu! Junão não vai hoje, tá de noite, ele não gosta de voar de noite. Volta amanhã cedo. Caraca, mania de querer andar de helicóptero toda hora e os caras chegam adiantados ainda. Siga Los Condes. A moto que foi considerada a moto de ouro em 2020, entre as clássicas, foi a Harley Davidson Heritage. Eu ainda vou ter uma Heritage. Eu ainda vou ter a Heritage. Meu, e a antiga ainda. Igual a minha. É, eu já vi uma Heritage facinha aqui, que é igual a do Kiko, depois do que que teve. E antes de eu já pilotar o Celso Unido. É boa, é muito gostosa, ela é pequena, é fácil. Facinho, ela é facinho. Domingo na igrejinha, já sabe, né, cara? É aquela bagunça, né? A gente fez aquela festa do sábado lá, chegando com o Ronaldinho, que foi sensacional. Domingo a gente deu uma passadinha lá também. Hoje estava bem tranquilo, estava uma turma bem sossegada, mas foi bem bacana. Dá uma olhada aí. Domingão, louco. Dia de igrejinha, né? Bora lá. Pneu furo, a pena que não é câmera, né? É câmera. Se fosse... Mas funciona com câmera aí, sim. Mas viu? Isso aqui é sacanagem, velho. Inclusive, eu tô doido pra conhecer o Junão. Já veio aqui a sétima vez aqui e nunca vi o Junão. Puta, então, Diego. O Junão, agora pra vir, só na hora que ele vacinar, cara. É? É, porque é perigoso pra ele, né? Então, pra quem vem aqui esperando ver o Junão, por enquanto, cara. Às vezes ele até aparece de surpresa, mas ele fica longe e tudo pra não ter problema. Bom, mas é importante vir aqui conhecer a turma. Deu uma volta na igrejinha? Nem adesivo tem hoje, caraca. Olha, ele tá fora. Eu tinha adesivo aqui quando o cara foi lavar. Ah, puta. Olha lá, rapaz. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Vim dar mais uma voltinha com ela, porque ontem não me satisfeito. Não deu ainda pra ter uma opinião formada ainda, né? Você não tá vendo a live inteira por quê? Então, é assim, o problema da live, gente, é que dá bem no horário da novela, do comendador, cara. E eu não posso perder o comendador, meu ídolo. E ele, meu, não é porque é essa novela. Há dez anos atrás, o horário da novela ali para. Eu sou noveleiro mesmo, eu gosto. Assumido. A única coisa que eu vejo na TV Covid é a novela. Porra, quando eu vim aqui, tava aquele gordão da Ultra. Ô, Sérgio. É, como eu fiz há pouco tempo. Que usa Crocs. É. É, botou em pé, botou em pé, a moto tá deitada. A barba até tá caindo. Tá deitada, vai lá. Se tiver um tiro, coloca o... Relaxa. Aí tá olhando pra baixo, com medo de cair também. Moto batizada. Ei, meu Deus do céu. Agora vamos colocar na BMW. O que já tem? Vamos colocar na BMW. O que já tem? Bill, quem que manda em casa? Eu. Aí, aí. O Cezinha hoje veio de Super Tenerê. Então nós vamos botar adesivo na Super... Pode, né? Sabe por quê, né? Por quê? Porque outra vez a gente veio de Harley. Coitado, o Rafael ficou constrangido porque não tem perfil, etc. Falei, não, vou uma moto mais sequinha. Pra não deixar ele com vergonha. Todo cara isolado. Porque o sistema de cotas é injusto, cara. Eu acho injusto. Eu acho também. Em homenagem ao Rafael e contra a moto. Super Tenerê. Beleza? Nozes. É isso aí, meu Deus. Aí, ó. Pronto. Super Tenerê. Batizada. E já tinha o louco. Cadê o louco? Eu já tinha visto o louco nela. Aqui, ó. É. Tá o louco aqui embaixo. Faz quanto tempo que você tá com essa Super Tenerê? Essa daqui desde 2019. Eu tive uma outra igual de 2012 até 2017, 2018. E eu tive as 600, uma 750 e 2.200. E aí, o que você acha dela assim? Cara, eu gosto. Eu sou suspeito pra falar. É, eu já viajei com o Ronaldinho. Um monte de lugar, com a Azul. E quando eu peguei essa aqui, a gente ia pro Chuaia. Aí acabou no Indo. E aí entrou pandemia. Enfim, tá parada em casa. Mas eu gosto, eu gosto. Você não fez rolêzão com essa aqui ainda? Então não deu pra... Com essa preta, não. Não. Com a Azul. Com a Azul, rodei bem. Dei 70 mil quilômetros pra ela. Com essa aqui. Essa aqui, coitadinha. Tá com 15 mil. Nem começou a andar ainda. Ixi, tá nem amaciou ainda. Peguei ela com cinco. Aí andei um ano. Aham. E parei aqui. E essa já vem com painelzinho já, né? Ah, essa aqui é cheia do frufru. É a DX. Suspensão eletrônica. Ah, é? Já é suspensão eletrônica. Regula toda a altura que você quer. O piloto. É quase tão gay quanto a BMW. É, né? Não é chega a ser. Não chega a ser. Ah, a grande vantagem que eu falo sempre, né? O tanque chega. Autonomia, 509 km. Isso é uma beleza, né? Isso, pra longas viagens, é perfeito. Faz muita diferença. Mas de suspensão, você acha que ela é... É maciola. É pau a pau com a BMW? Tá, tá ali. Tá justo. É? Tá justo. Não, não deixa. Não meja pra BMW, não. Sapato, camiseta. Agora eu mostro o relógio. Obrigado. Ah, meu Deus do céu. Aí de macho. É moça. É moça. É moça. Aí eu que faço xixi sentado. É, é, é. Foi, foi, foi. Ó, mostra o cara. É. É uma Yamaha, velho. Ah, é. Yamaha. É. BMW? Não. 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 Não tem perfil pra ter BMW. Agradecendo o Diego, hein? Diego, ó. Junão já curtiu a capa ali, já mandei pra ele. O meu kit tá separadinho também. Sabe o que ele me deu? Eu achei que foi um... Ele me deu um kit pra encher pneu murcho. Encher de moto. Ô, meu, não vai furar mais não, cara. Eu fiz pneu novo. Mas, meu, foi muito legal aí. Obrigado mesmo pelo presente aí. Pô, o cara é gente boa pra caramba. E agradecendo a todos aí. A saga da minha moto continua. A gente vai continuar apresentando o que tá acontecendo com ela. Né? Ela já foi desmontado o câmbio pra trocar o rolamento dela. E eu vou dar em detalhes também. A gente vai colocar vídeo em detalhes pra contar o que foi feito, quanto custou, o que trocou, o que não trocou. Então, pra todo mundo ficar ciente, há uma manutenção que é necessária aos 100 mil quilômetros. Então, é importante ver isso aí. A gente vai colocar vídeo aí pra vocês verem o que tá acontecendo com ela. E quanto custou cada peça. E quanto vai custar o serviço final. Beleza? Tá acabando mais um louco da semana aí, agradecendo a todo mundo. Cara, ó, meu, a gente não pode esquecer que nós somos pessoas privilegiadas mesmo. E a gente tem que pensar nos terceiros, velho. Tem que pensar em quem tá passando um momento difícil. Infelizmente, o nosso país não é primeiro mundo, é terceiro mundo. Carece de muita infraestrutura. Carece de emprego. Carece de... A gente sabe do tanto que carece isso, porque a gente tá no estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil. Agora, imagina a turma que tá no norte, nordeste, em regiões do centro-oeste, nas outras regiões do Brasil, o que eles estão passando. Então, gente, vamos ter esse foco. Não vamos se isolar. Não vamos achar que nós somos melhores e que tá tudo bem. E os outros... Não, cara. É momento da gente poder ajudar o próximo da maneira que for possível, entendeu? Às vezes você... Um dia que você deixa de fazer um almocinho fora, economiza 50 reais. Pô, pegue 50 reais, compra um kitzinho de cesta básica, alguma coisa e doa pra alguém. Pensa nas pessoas que estão passando dificuldade. Beleza, gente? Tamo junto aí, né, Junão? Semana que vem tamo de novo aí e amanhã a buzina molhada. Valeu, galera! Siga-nos, Conde! Siga-nos, Conde!